Olá pessoal, eu sou a Amanda Laureano, eu já tenho um empreendimento aqui na nossa cidade, a loja Miveste, e agora eu trouxe também para a cidade a micro franquia da Sapatinho de Luxo. Quero compartilhar com vocês esse sonho e já deixar o convite aberto para vocês virem conhecer o nosso espaço. O nosso espaço fica localizado no piso superior da loja Miveste, na Avenida Fortaleza, e será um prazer receber vocês.